Conselho-Ministro, sim, o relatório final, com a nova visita para o Papa Francisco do Timor-Leste, com a comissão organizadora. E a ser um outro Conselho-Ministro, este é o ordinário do Nabi Halói Quintane, governo sim, o relatório final, com a nova visita para o Papa Francisco do Timor-Leste, e início de fulano de setembro, ali o bar. E a relatoria do Nabi apresenta, com o seu ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, nem a turun, gasto total para a preparação do visita para o Papa Francisco, o montante do dólar americano, estou com o Cia Resin, no resto estou com o Rua Resin, fila para o Cofre Estado. Gasto total, na comissão organizadora, marca 9.938.500 a 658.000 dólares americanos. O saldo que o Nabi Halói Quintane apresenta para a comissão organizadora, mais vale o Conselho-Ministro, marca 2.021.341 dólares americanos. A comissão organizadora, se o relatório roto, ou se a entidade de roto Nabi Halói Quintane, que é a distribuição, o orçamento, durante a celebração, visita a Santo Padre, Nabi Halói Quintane, inclui o presidente da Autoridade do município de Zerouto, Mosraiva, Nabi Halói Quintane, e o orçamento, na sala do último. Mateus Romário, bem-vindo a Siménez.